Se eu não parar de retomar e a partir de agora vamos adorar Se eu não arraso, Deus permitiu entrarmos aqui Não é agora que vamos destruir, se a gente começar a adorar O nosso céu pode invadir e ativar Se eu não sei, se eu não sei, se eu não sei, eu também não sei E a gente tem que adorar, se a gente ficar aqui só para reclamar É o nosso fim, eles vão nos matar É o seu, é o seu Se eu não sei, se eu não sei, eu te acompanhou E se essa prisão ele não nos libertar Com certeza lá no céu vamos explorar Tá bom, vamos cantar, tá bom, vamos exaltar Mas amigo, canta aí, eu moro aqui E não vou me sentir Mas eu sou glorioso, poderoso, imensível e batido E é tremendo e é de cima do mar Só o meu sol, eu sou todo atrugado Mas o meu corpo tá ficando alegreado Mas eu sou glorioso, poderoso, imensível e batido E é tremendo e é de cima do mar E nada acabou de aconterter O céu acabou de tremer O céu tremer, o céu tremer, o céu tremer O céu tremer, o céu tremer A corrente e o céu tremer A corrente caiu 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 Jesus chegou O casquei amador Não tem prisão, me segura o adorador Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão Não tem prisão Nem depressão Me segura o adorador Falou, tá sentindo o que eu vou sentindo, tá? Eu tô sentindo uma coisa muito amor, Tenselos Eu sou Daniel, eu vou sentindo uma coisa muito amor, Tenselos As paredes se moveram, todos os brejos foram os paredes Só que tem o valor espalho, o impenador da rua pode reacionar E vai nos perguntar o que foi que quisermos passar em aqui Eu já sei, eu vou falar assim, ó Desceu na terra, ele é o galhão de guerra Corte mais esposo, o corpo poderoso A ele é minha honra, em toda exaltação Aqui no outro e no brilho, só tem que ver o leão Ele é o mar, ele exalta, o cheiro que ele quer E pra ele te exaltar, você tem que ter fé E se tu tiver atenção, que alguém vai te marrar Ainda que ele mata, a sua vitória vai chegar Ele mata, ele sem, sem dar explicação Porque o mundo inteiro está na palma de sua mão Que te consaltar, quem deve reclamar Corte mais espalho, ele vai caminhar Jesus chegou, 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 chegou Não tem prisão, tem depressão E segura o adorador Jesus chegou, 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 chegou Não tem prisão, nem depressão E segura o adorador E segura o adorador E segura o adorador Amém!